Quando você busca o emagrecimento rápido, o que você tem que buscar então? O que a gente tem que fazer? Qual o passo a passo para você conseguir esse emagrecimento rápido? Primeiro, você tem que tratar a sua base hormonal metabólica. Através, como que a gente vai identificar os problemas dessa base hormonal metabólica? Através de sintomas que você apresente, se você se sente cansada, sono, intestino, pele, o cálculo que a gente faz ali de peso, humor, ansiedade, irritabilidade, compulsão, tudo isso me diz sobre vários problemas hormonais diferentes do seu organismo. Aí a gente começa a traçar uma rede de conexão desses sintomas para desenhar um tratamento para você. E exames de sangue. A gente pode dosar, exames de insulina, dosar exames de tireoide, ver níveis de glicose, ver como é que está cortisol. Nós conseguimos medir isso hoje em dia também. Claro que os sintomas já vão me dizer muito antes do que qualquer exame. Então a gente precisa estimular o seu metabolismo da forma correta para que o seu corpo volte a funcionar. Seu corpo tem que trabalhar para você e não você ser escrava de uma limitação metabólica. Seu corpo tem que trabalhar para você. Ele só vai trabalhar para você quando você lubrificar todas as engrenagens, para que tudo funcione, para que todas as roldanas ali consigam girar bonitinho, para que tudo flua, para que você queime gordura, para que você tenha saúde, para que você recupere energia, autoestima, bem-estar, saia de depressão, recupere seu humor, memória, capacidade de raciocínio. E tudo isso, todos os sintomas que eu estou falando, são sintomas que você não dá atenção. Então a partir de hoje eu quero que você passe a se observar. O que você sente? Como que você sente? Anota para não esquecer. Olha, hoje estou sentindo cansado. Olha, minha unha está ruim. Nossa, eu transpiro demais. Isso tudo tem relação com alguns problemas. E aí, quando a gente faz esse tratamento, esse é o primeiro grande passo. A gente tem que entender que a gente tem que aliar tudo isso a uma alimentação saudável. Com baixo índice glicêmico, com proteína, com nutriente, com carboidratos complexos, claro, variando de estratégia nutricional, uma hora tem jejum, outra hora não tem, desintoxica seu organismo. Para que esse emagrecimento rápido aconteça? Para que a gente vá estimulando o seu corpo? Então, primeiro, você tem que tratar isso. E aí, quando a gente começa a tratar e você tem emagrecimento rápido, você vai ter outros efeitos do emagrecimento rápido. Porque emagrecer mais rápido, de forma saudável, você recupera a autoestima, você fica motivada, você começa a caber na roupa que você não cabia antes. Gente, isso não tem preço. Você olhar no espelho e gostar da imagem que você vê. Eu quero te perguntar, você gosta da imagem que você vê hoje no espelho? Não. Pois é. O que você está fazendo para mudar isso, então? Porque depende de você. Só de você estar aqui comigo hoje, você já está fazendo alguma coisa para mudar isso. Eu fico muito feliz por você estar aqui. Mas você tem que fazer mais do que só assistir essa aula. Você tem que pegar, colocar em prática. Mudança. E aí você começa a recuperar sua saúde, você melhora o sono, melhora a energia, melhora a disposição. E isso é o reflexo de você se tornar uma mulher com uma saúde plena. Ninguém merece viver fadigada. Ninguém merece viver com sintomas. Ninguém merece viver com uma mulher 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 com uma mulher